Bora pra mais um vídeo no canal, eu sou o Felipe do canal Cartoleiro Nato, bora escalar o time da segunda rodada. Pessoal, já tô aqui no campinho, tá? Esse vídeo vai ser bem rápido, bem objetivo, somente pra escalar o meu time, afinal hoje é aniversário da minha princesinha e eu vou deixar o dia completinho pra ela, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu acabei vendendo os jogadores aqui, deixa eu mostrar pra vocês quem não acompanhou a primeira rodada, tá aqui o nosso Instagram, segue lá porque eu vou atualizar o time por aqui, beleza? Tivemos alguns contratempos, pessoal, Daniel Alves, Vitor Bueno e Reinaldo não jogaram, Felipe Luiz fez gol contra e prazo, não preciso nem de falar, né? Além que Gabigol também não fez nada, beleza? Então eu vou, tá aqui o nosso Instagram, segue lá, tranquilo? Nosso canal, se você não é inscrito, se inscreve, beleza? Aqui tem como ganhar cartoletas, tá? Na segunda rodada, o critério é diferente, então assiste esse vídeo. Gravei um novo vídeo, tá pessoal? Falando passo a passo pra vocês, então bora escalar. Pessoal, eu valorizei apenas 6.85 cartoletas, foi terrível, tá? Infelizmente os jogadores não jogaram, então agora eu vou ter que correr atrás, tá pessoal? Não é o time que eu queria montar, mas vai ser preciso, senão vai comprometer tudo pra mim lá na frente, nas ligas, beleza? Então vamos lá. Goleiro, pessoal, não vou aqui explicar agora como funciona a valorização, porque eu já gravei o vídeo pra vocês, é só vocês assistirem lá, mas o goleiro pra mim dessa rodada vai ser o Rafael do Atlético Mineiro. O Galo joga no Mineirão contra o Corinthians, tá? Quarta-feira, 7.15, já tem 7.20 de média, tem tudo pra estar valorizando, principalmente se sair com SG e possíveis defesas difíceis, beleza? Nosso técnico vai ser o Dominic Torre, cadê ele aqui? Foi mal, né pessoal? Tem 2.53 de média, mas tá barato, desvalorizou um pouquinho. Acho que o Flamengo é muito favorito, tá? Contra o Atlético Goianiense, vai ganhar bem, tá pessoal? Perdeu o jogo de estreia em casa, no Maraca, pro time do Galo, então vai ter que correr atrás, beleza? Vamos lá. Falando no Flamengo, nosso primeiro atacante vai ser o Bruno Henrique, e vou fazer um combo com o Gabigol, beleza? Esses dois eu acredito que vai estar praticamente em todos os times, pelo favoritismo do Flamengo, embora não tenha jogado bem, tão bem como tava jogando antes com o Jorge Jesus, beleza? Então tá aqui os dois atacantes, vamos colocar nosso primeiro lateral. Vamos lá. Esse Saraiva, pessoal, pra valorização, uma excelente opção. Reinaldo também é ótima opção, tá? Marcos Rocha é mito da roubada de bola. Moisés, valorização também excelente, beleza? Tem o Vina, tá pessoal? Que não jogou, né? Então ele tá barato, 7 cartoletas é uma boa opção também. Mas eu vou ter que pôr o Felipe Luiz, tá? Matou de raiva pra valorização. Ele tá negativo na média, mas tá bem barato. E eu vou ter que economizar, senão eu não consigo montar um time bacana, tá? Não é o time ideal, não é o time que eu queria, mas eu vou ter que montar ele mais ou menos num padrão aqui, beleza? Pra dar certo. O meu segundo lateral, pessoal, poderia ser o Reinaldo Marcos Rocha. Mas eu vou pôr o Aderlan, tá? Lateral do Red Bull, vai pegar o Botafogo em casa. Quarta-feira, 7.15 também, beleza? Ele teve 9 desarme, é importante. Fez 8, fez 7.40 sem SG. Então eu preciso de valorização. Acredito que se ele sair com SG eu vou valorizar bem, tá? Então vai ser o Aderlan e o Felipe Luiz, beleza? Nosso primeiro meio campo aqui, pessoal, vai ser o Everton Ribeiro. Deixa eu caçar ele aqui. Ele valorizou pouco, tá? Mas como nessa rodada é a média, acho que eu já passei ele aqui. Deixa eu filtrar aqui, porque eu não achei ele não. 6.89. Como ele tem uma média de 4,5, ele vai estar valorizando de novo, beleza? Então aqui primeiro eu vou pôr o Everton Ribeiro. Nossa zaga. Eu vou colocar um do Flamengo, poderia ser o Rodrigo Caio, mas eu vou pôr o Léo Pereira por conta do valor, tá, pessoal? Pra mim montar um time mais competitivo. No ataque, pessoal, deixa eu tirar aqui. Tem ótimas opções, tá? Pra valorização, o Elton. Pra quem tem cartoleta, ele vai valorizar muito, tá, pessoal? Mesmo se não fizer nada no jogo, tá? Guerreiro tem grande chance de valorização. Diego Souza, ótimo pra valorização. Marinho, também ótimo pra valorização. O Pablo, pessoal, muita gente ficou sem jogadores do São Paulo. Inclusive, eu fui um deles, tá? É uma boa opção pra essa rodada. Vamos ver aqui mais. Gabigol, eu já pus no time. Kleber, ótima opção, tá? Vai valorizar. 7,97 apenas. Mas como eu tô sem cartoletas, pessoal, eu vou colocar o Savarino do Atlético Mineiro, tá? Tem dois pontos de médias. Vai jogar em casa. Pode ser que faça gol. Pode ser que dê uma assistência. E dá pra dar uma valorizadinha, beleza? Pra fechar aqui, eu vou colocar o Pedro Jeromel. Cadê o Jeromito? 8,30 de média. Tem tudo pra valorizar. Quem sabe você sair com o SG, beleza? E aqui eu vou fechar combos, pessoal. Vocês sabem que eu gosto de jogar com combo, tá? Felipe Luiz foi por opção de cartoleta e um possível SG. A zaga aqui me agrada, tá? Goleiro também, técnico também. O ataque, os dois aqui, tá excelente. O Savarino mais. É um jogador bom, tá? É um jogador de qualidade, mas maior. Escolha foi por falta de cartoletas. O Aderlan pra valorização. Évito Ribeiro, valorização. Évito Ribeiro, cara, é um jogador que não costuma pontuar muito bem, tá? Vamos ver se limita essa rodada. Pra fechar um combo aqui, pessoal. Ah, lembrando. O pessoal tá falando do Léo Cittadini. Excelente opção pra valorização, tá, pessoal? Pode escalar. Agora, o problema é o seguinte. Eu não vou pôr ninguém do Atlético Paranaense no momento. O Goiás não teve o jogo com São Paulo por conta da Covid. Então, não sei como é que vai ser o protocolo aqui, tá? Mas, Léo Cittadini é uma excelente opção, se caso, ter o jogo, beleza? Jonathan Gomes também é uma excelente opção. Aqui eu vou fechar com o Ilharão, tá? Que já tem uma média bacana. Ele teve cinco desarmes. Isso, cinco desarmes. Tem tudo pra roubar bastante bola. São Paulo é um cara que tá sempre chegando na área. Pode fazer um gol. Ou, quem sabe, dar uma assistência. Ou ter algumas finalizações que já ajudam pra caramba, beleza? E pra fechar aqui, pessoal. O Thiago Galhardo é muito bom, tá? Pra essa rodada. Mas eu vou pôr o Natan do Atlético Mineiro. Tem uma média de 3.20. É um cara que São Paulo tá chegando toda hora. Tá jogando demais com São Paulo. Vou fechar ele pra fechar um combo com o Savarino. Se der tudo certo, dá pra valorizar bastante essa rodada, beleza? Vamos fechar aqui, então. Nosso time ficou Rafael e Jeromel. Dois jogadores do Flamengo na defesa. Felipe Luiz, né? E o Léo Pereira. O Aderlan. Évito Ribeira e Arão. Natan e Savarino. E o combo dos dois, beleza? Nessa rodada, pessoal. Como eu fui de Gabigol, vou de BH de Capitão, beleza? Gabigol não jogou bem. BH também não jogou bem. Mas Bruno Henrique tem mais chance de dar assistência, tá? Do que o Gabigol. Então eu vou apostar no Bruno Henrique de Capitão nessa rodada, beleza? Então é isso, família. Tá aqui o nosso Instagram, tá? Nosso canal, nosso Instagram. O grupo 1 de bate-papo já fechou. Vou colocar na descrição aqui o grupo 2. Quem quiser entrar lá também, é só entrar, beleza? Vamos confirmar a escalação. E boa sorte pra vocês. Uma ótima semana. E boa mitada a todos, beleza? Time escalado. O Esther do papai.